o microfone fala comidas Saneca já comeu meio já cara Ponte, ponte, ele se matou, ele se matou, ele se matou. MF1, matei corredor. Caralho, muito bom, filho. Tudo MF. B, 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 B. Ah, aquele B, ele me viu. Que isso, B não, tá tudo A ali. Tem dois B, velho. Ah, 45, cara. Cuidado com seus olhos. Batei já. Olha o meio aqui. Quatro caixas, quatro caixas, quatro caixas. Muito minado, velho. Pode pegar de lado aí, muito minado. Porra, é dele mesmo. Essa porra aqui não dropa, não. É dele mesmo. É da granada lá. Ah, é um de vida, um de vida aí, tá? Tem mais um, tem mais um. Tô com um de vida, velho. Mais um, mais um, mais um, mais um à direita. O cara vai entregar. Sabia que esse cara ia fazer essa merda, cara. Vai dar C4, velho. Vai dar C4, velho. Quatro caixas. Foi um sucesso. Vai perder só pra ficar mais tempo na lives. Cara, o cara com o meu MF, cara. Com o meu MF. Que isso? De BL o cara não rushou nunca. Fica. Só os dois, só os dois, ó. Aquele PH do junto de fora, velho. Ué, velho. O cara tá fora lá ainda. Tá 4 caixas, um. Muito Zav, ó. Passou muita coisa, ó. Acho que dois ou três, Zav. Eu quero, nem vale a pena, mano. Tem que matar esses idiotas a um por um aqui, velho. Ah, velho. Matei esgotou um aqui. Pode eu pegar isso aqui agora, cara. O cara vai ouvir e vai varar tudo aqui. Já tá varando. Olha lá, olha lá. Caralho, um de vida, cara. Porta A1, velho. Como é que eu smokei passada do A? Porta do A, porta do A. Depois de goto. Que isso, cara? Porta A1. Esse cara tá dando B já. Pô, cara, é o flash, mano. Dando B aí, cara. Não, não pula não, não pula não, não pula não, viado. Aí é foda. Esqueci que tá fazendo barulho, viado. Cara, não é foda do A. Nossa, você tá vendo barulho lá, porra. Olha pra entrar isso aqui, ó, não, velho. E o John, a parte de vocês. Sai, caralho. Não tá aí, não. Ponte aqui. Ponte. Tá ponte ainda. Tá ponte ainda. Tá ponte ainda. Bairro na SA1, morreu. Tá vazio, cara. Tão vazio, mano. Tá ponte. muito minhado vazio viado eu tô com um indivíduo já cara tô com um indivíduo já cara 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 é impressionante como nego perde sequência perde lugar cara olha lá tomar no cu cara porra não entendo como que dom é esse que eles têm cara é absurdo viado é um dom absurdo amém sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com as oscilações o desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o buch fs onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acessa descrição e utilize o meu cupom é nada pô tipo esse já tá cheio de aqui meu medo porque eu acho que não é tanto não valeu para seguir na Twitch ou do h1 do gom o caralho mané que mira é essa filha dá um pouco para mim cara subiu dando uma aqui no cara filha E aí a foda cara caralho tá vendo coisa que não é é isso para vir na tela aí tá tirar um print do jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí e você tem que mandar isso aí quando eu realmente pinar pô vocês estão falando para caralho E aí E aí E aí agora é assim E aí 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 pega pega uma penada aí ó seus cura E aí E aí e aí a foda eu fui pular no bagulho fodeu o filho da highlight em todas o aí não tem como o primo tá sete para zero sete para um eu tô de esse morri cinco vezes e tem sentido nenhum agora morri para janela aqui ó e aí ele voltou e aí eu vou seguir na tweet Nunes coração do lado direito e aí e passa aí não preferir e fica janela aí pô procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com o meu cupom acesse a descrição é na moral rapaziada se eu afundar essa aqui é porque eu vou jogar a partir de agora manda o foda-se aqui tá ligado tô cansado tô com fome e sensato pode largar a faculdade a escola aí para jogar para a série mano do futuro é garantido viado e segura essa granada E aí Idiota mesmo, cara Eu falo com o Cielo aqui Nossa, mano Que não joga Free Fire Eu não sou corno ainda, mano Eu não curto o jogo não, mano Alguém entendeu? Lúcio Freitas Barbosa Tá aí, rapaziada Manda salve pro Elvi e Lucas Salve Elvi e Lucas Ai, cara, não dá, cara Não dá, velho Não dá, cara Mano, o time já morreu em todo, cara Que porra é essa, meu Deus Não dá, cara Bomba ativada na B Coisa boa, mano Fora que tá 2x3 ainda, hein Mano, eu dei capa, velho Que isso, joguinho Desanima, filho Boa bang Abre live aqui Abre aí, Chris Abre aí, manda o link aí pra mim, mano Que isso, cara Que isso, cara Mano Mano Bombe, caralho Bombe, cara Meu Deus O céu, cara A live começou agora Tá brincando você, filho Mano 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma